Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva e fique mais afiado. Rumo a 2 milhões de inscritos. Contamos com você! Sete pessoas, entre elas um adolescente de 12 anos, foram assassinadas na tarde dessa terça-feira, 21 de fevereiro, por dois homens, que segundo a polícia militar, não aceitaram a derrota em um jogo de sinuca em um bar de sinop. Você acha que é fácil acordar às 5 horas da manhã todos os dias? Não é? E dormir 11 horas? À noite, às vezes até mais. Só que eu tenho um objetivo na minha vida e todo dia eu olho e falo, hoje eu estou mais perto. Todo dia eu olho e falo, é mais um pouco, é só mais um pouco.